olá vencidos do youtube de novo aqui agora em outra outra parte do rio esse vídeo vou mostrar depois né já fiz um outro lado da ponte ali é a engenharia torres é a famosa ponte da avenida Bandeirantes quem vai para o litoral pega essa avenida e nós estamos aqui na ciclovia e o pessoal aqui faz esse caminho aqui nós vamos chegar até uma usina que faz a transposição do rio aqui em pé ela é tipo uma rage depois eu vou falar o nome correto depois eu falo o nome correto é e do lado de lá tá tendo uma tirar um monte de mato né e aí em frente eu em frente o shopping cidade jardim e olha a draguinha lá a draguinha que limpa o rio lá tá vendo tem uma rampa na frente e ela vai recolhendo todo o lixo e olha tem lixo para caramba e aqui tem muito seguinte pessoal tem que tomar muito cuidado é isso aí daqui a pouco eu volto com as imagens bom essa aqui nós saímos na marginal lá descemos essa rampa aqui está com cerquinhas né e olha a ponte aqui ó está sendo arrumada essa ponte ali torres é a ponte da avenida Bandeirantes né para quem vai para o litoral tem muita gente que passa aqui né e ali tá o Santander olha o trem passando lá propaganda Mcdonalds e a ciclovia lá do outro lado já tá prontinha tá bem arrumadinho aqui a a estação e ele faz o tratamento de águas o que o torre é off ó que você quer pegar a wi-li com e aí aí e aí e aí e aí e aí aí e aí e ali tá reformando né então fazer uma parte de baixo e é uma massageada mas também white uma assarela ali ó vi nem é que fica passando por aqui é dó, assim. Aqui ó, subestação do Novo Rio Pinheiros. Caramba! Imagina que corre de energia aí, né? Então, ali ó, tá vendo? Tem as comportas que filtram a água, olha que legal, as comportas que filtram a água, a sujeira né, que filtra a sujeira lá, tá vendo as grades? Ali tá aberto hoje, vamos ver do outro lado. Vejamos aqui do outro lado, ó, vizinha de São Paulo, olha que legal aqui, tem uma cuidado aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, depois eu vou fazer mais aérea daqui, tá? Mas é isso aqui ó, a água aqui, acho que é mais alta que de lá, não sei, mas aqui parece que tá fechada a comporta, se tá saindo, tá saindo nem pouquinho. É uma plataforma ali, grandão, né? Ó, ó, torre. Aqui pessoal, o que eles estão fazendo, estão tirando toda a terra daqui e... Aqui tem um monte de árvore, eu não sei nem o que eles vão fazer aqui. Eu vou fazer uma imagem aérea pra vocês verem como que tá ficando, como era antes, né, e como tá ficando. E como vai ficar, tá? E como vai ficar, né? Eu acho que é, vamos fazer ciclovias, né, e a gente vai passar por lá, pra eles, eles vão fazer acho que uma outra coisa aqui. Por enquanto tá esse caminho aqui, improvisado, tá vendo? Mas, acho que futuramente vai ser por lá. Eu vou mostrar pra vocês mais aérea aqui, tá bom? Então, aguarde aí. Bom, ali o pessoal tá arrumando aquela área, né? Aqui eu chegamos numa área mais legalzinha. Aí tem um suporte aqui. Parece que pro ciclista, né, quem quer beber água. Tem um suporte aqui, né, quem precisar, ó, furar um pneu, alguma coisa, tem aqui. Deve ter sendo construído outras partes aqui, estruturas. Também, se você quiser alugar uma bicicleta, aqui tá de boa. E aqui sempre patrocinada por quem? Santander. Pelo menos alguém faz alguma coisa, né? É, pelo menos, ajuda aqui, né? Ó, aqui é o shopping Cidade Jardim. É um dos mais badalados aqui de São Paulo. É, eu acho que isso é só entra de carro aí dentro. E aí é os prédios dos milionários, né? Olha como que tá aqui a estrutura. Lembra aquelas caçambas? Tá vendo? Aqui é outra estrutura pra recolher o lixo. O lixo que é catado aqui, né? Que é pego aqui, é colocado nessas caçambas. E ali na frente, ó, ali já tá, eles tão fazendo aquela parte de estrutura das margens do rio, tá vendo? Com os blocos de pedra. Aí tá até lá na ponte estalhada, lá. Eu acho que desse lado ainda não, mas eles vão fazer as caçambas de um lado depois do outro. E a ponte estalhada tá lá embaixo, ó. Olha as prédios que tem aqui, hein? Muito bonito. Muito top mesmo. Bom, continua com as imagens aí. Então, pessoal, a única coisa feia aqui, cara, tá ficando muito top. Essas vinhas de transmissão aqui, ó. Meu, esse dia tá... É muito desagradável isso, sabe? Eu sei que leva energia pra casa, mas... Meu, um negócio feio, né? Ó, uma paisagem tão bonita. Devia ter árvores lindas aqui, altas, né? Tipos eucaliptos que são altos. Mas, ó, essas vias de transmissão aqui, você podia pegar pelo menos essa parte, né? E põe tudo aqui por baixo da terra, né? Já que estão fazendo, colocasse tudo por baixo da terra, né? Ou galerias, né? Que aí teria um apoio, sabe? Nas galerias. Cara, é tão fácil, meu. E dinheiro tem, vai. Não vem falar não, porque você vai trabalhar bem riquinho. É só pôr numas... Faz umas galerias e põe esse sistema de fio passando por baixo, né? Aí... Pôr, não fica esse negócio feio aí em cima. O que vocês acham? Dá uma opinião aí. Se tem algum engenheiro aí, fala aí alguma coisa sobre o que podia ser feito pra evitar essas linhas de transmissão aqui. Bom, então quem souber ou ter uma opinião melhor, fala aí. Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui do Rio Pinheiros no canal. No Rio em Folha. Esse prédio é muito bonito, hein? Bom, vocês já viram do vlog que eu fiz aí andando aqui, né? Andei pra caramba. E agora eu vou mostrar esse lado de cá, né? Eu mostrei o lado da usina. Quem não viu, puxa no vídeo aí que vai... Eu vou deixar o card aqui em cima pra você acompanhar nos vídeos. O primeiro vídeo eu fiz até a ponte estalhada. Então eu vou até lá agora mostrar um pouquinho os prédios aqui, ó. Esse prédio aqui, maior aí, tinha o apelido de Robocop. Ele parece o Robozão. Bom, eu vou até a ponte estalhada lá rapidinho. E eu venho de lá pra cá. Mostrando como que está essa parte do Rio Pinheiros, né? Eu acho essa aqui e a de lá uma das partes mais bonita aqui, né? Acho que é por causa dessa ponte. A ponte estalhada também dá um charme, né? E eles vão... Vão deixar muito bem arborizado essas margens do Rio Pinheiros. Eu vi que aqui embaixo dessa ponte tem bastante coqueiro. Mudas, né? Não, coqueiro já grande, né? Só vão replantar eles. É que quando passa com o treino, eu vejo aqui embaixo. Bom, então... Nosso vídeo começa aqui, né? Vou fazer um orbital aqui nessa ponte. E o nosso vídeo praticamente vai começar agora. Então, orbitando aqui a ponte estalhada, Essa aqui é a Roberto Marinho, né? Essa aqui é a Rede Globo, do Roberto Marinho. Não vou ficar muito circulando aqui perto dela, não. Porque a Rede Globo é essa. É... É isso daí. Aqui tem o Hotel Biggestone, né? Em frente. E essa aqui é a famosa ponte estalhada. Eu falei assim... Eu vou passar ali no meio. Só de raiva. Aí mirei, falei assim... Onde os caras vêm pichar, meu? Olha a altura que é isso. Olha a altura que é isso. Mas eu passei com o problema. Não, olha a altura que é. Neguinho sobe ali em cima pra pichar. Não, aqui eu não tenho o que fazer, né? Eu também não tenho, mas eu vim de drone. Bom, pessoal, hein? Aqui, olha só agora como tá ficando aqui, né? É... É esse lado de cá. Vamos... Igual eu mostrei no outro vídeo. Eles tão colocando a parte de pedra, né? Com... Com... Com cestos, né? Fazendo cestos com uma tela. E depois eles vão enchendo de pedra. Parece fácil, né? Mas tem que encaixar certinho. Eu vi que elas ficam bem encaixadinhas, né? Elas ficam bem legalzinhas. No vlog vocês vão ver. Eu fui... Acho que eu cheguei perto, não lembro. Elas ficam bem encaixadinhas, bem bonitinhas. Eu não sei direito pra que servem essas rampas aí, ó. Tá vendo? Eles deixam uma tipo de uma rampa. Eu não sei se... É pra animais, né? Que ficam aí presos. Conseguir escapar por aí. Porque depois pra subir essa rampa aí... Ou até alguém cair aí dentro. Não tem como subir. É alto. Eu fui bem altinho, viu? Aqui, ó. Tem um... Tipo uma pequena ilha, né? É um... Sei lá. Um pierzinho. Mas eu vi que tá fechado, ó. Tem um coqueirinho aí. De metal, né? Ou é de plástico. Mas... E tem uma mesinha. Ó, você vem por aí, ó. Tá fechado ali, ó. Deixa eu ver aqui por cima. Mas isso aí... Tem até uma mesinha, ó. Mas isso aí não tá bom muito sol, não, né? Só mais pra enfeitar mesmo. Eu lembro que tinha duas... Tinha plantas aí em volta. Tinha uns vasos. Acho que arrancaram. Olha que imagem bonita, hein? Já deixa seu like aí. E não esqueça de se inscrever. Ajuda bastante o canal. Se inscreve aí. Você que tá chegando novo, se inscreve aí no canal. E não esqueça de se inscrever. E não esqueça de se inscrever. O esgoto, né? Que vem... É um outro tipo de... Mas vou deixar uma abertura aí pra passar alguma coisa. Não sei se é tipo aquela rampa, né? Mas, olha, já tá a muretinha bem feitinha. Tudo bonitinho, né? A muretinha, ó. Bem feitinha, né? Depois eles tiram toda essa terra daí. Olha o que eu achei aqui. Tem bastante desse aqui, né? Os caras ficam circulando o dia inteiro. Ficam recolhendo o lixo, né? Com uma esteira na frente. E a esteira, depois que ela enche, eles viram dentro e enche, tá vendo? Passa bem em cima. Vamos ver se daqui tem bastante detritos, né? É, a maioria é plástico, né? Que não afunda, né? Basilhame, que os caras jogam, carrafa pete. É, esse aqui tem um pouco lá. O sol tá, hoje tá meio dia, viu? O sol tá em cima. Tá bem calor aqui, viu? E tem vários desse aí, viu? Tem bastante que ficam circulando no Rio Pinheiros. Pelo menos retirando esses entulhos, né? Detritos que ficam boiando aí. Agora, tá vendo a cestinha na frente, ó? Pra que ela enche, ele vira. Legal, parece aqueles... É, tipo um caminhão de lixo, né? Que pega assim e vira aquele tambor dentro. Quando vem recolher os tambores de lixo. Meu Deus. Muito legal. Olha que visão, hein? Olha que bonito esse verde aqui do lado esquerdo. E do lado direito também vai ficar bonito futuramente. Muito top. Acompanhe aí. Bom pessoal, estamos chegando num local que eu já vi isso aqui há muito tempo. Eles estão fazendo aqui no Rio, né? E eles jogam oxigênio. Se alguém sabe de mais alguma coisa... Eu lembro que eu vi uma reportagem. Eles jogam oxigênio na água pra ela ficar oxigenada. Parece que limpa melhor. Se alguém souber aí explicar melhor, deixa nos comentários aí. Mas eu lembro que eles jogavam oxigênio na água, né? Tanto que... Que tá escrito ali, ó. Ação... Deixa eu parar aqui. Ação respira Rio Pinheiro, você tá vendo? Parece que eles jogam um tipo de oxigênio aí dentro do estambor. Eu não sei se é um oxigênio... Deve ser um especial, alguma coisa. Eu não sei direito. Se alguém souber, dá um toque aí e avisa. Pode deixar nos comentários aí. É muito bom ser informado, né? Eu que eu não sei informação, mas... Se alguém puder informar... Que o Saiba é um jogo de oxigênio pelo cano, ó. Tá vendo? Faz essas bolhas. E deixa a água oxigenada. Ajuda a limpar o Rio, né? É isso aí. Acompanha aí. Quando eu passo aqui na Marginal de Carro, né? Eu fico olhando esses edifícios, né? Eu passo... Aí eu fico olhando esse daqui, né? Ele tem um vão aqui, ó. Muito... Eu falei assim, ah, quando eu vier aqui eu vou passar com o drone aí dentro, né? Mas é... Eu fiquei, falei, ah, não vou arriscar não. Mas que deu vontade, deu, viu? De passar com o drone ali. Os prédios aqui são bonitos. Olha esse daí, ó. Show, né? Os edifícios aqui estão ficando coisas mais lindas. Tudo em pedra assado. É um diferente do outro. Olha que bonito, ó. Dá uma olhada. Olha o... Robocop lá que os caras falam. Bonita, Marginal, né? Tá ficando muito top essa Marginal. Eu espero que eles limpem o Rio também, né? Não só... Deixe bonito, mas o que limpe o Rio também... Pessoal, aqui é o Shopping Cidade Jardim. Você que passa na Marginal não tem ideia que aqui em cima tinha um puta de uma piscina desse tamanho, né? Olha, não é uma não. São três piscinas. Eu não imaginava que tinha piscina aqui em cima. E olha só, são dos dois lados. Olha como é bonito aqui em cima, né? Os edifícios, né? Os prédios, eles ficam em cima ou atrás do Shopping Cidade Jardim. Então, quando o cara quer ir no Shopping, ele aperta o TR e sai no Shopping. Não é bem assim, mas é praticamente, né? Olha só o tamanho da piscina que tem aí, ó. Os blocos, né? As colunas. Muito bonito, né? Não ficavam circulando aqui, não? Essa aqui é uma outra área que eu queria falar, né? Eles... Eu vou colocar uma foto aí de como ela tava. De como tá ficando. Ela tava mais arborizada. Eles tão... Parece que vão fazer uma área aí de... Eu passei andando ali porque o que tá no vlog. E... Eles vão fazer ciclovia. Vamos fazer... Vamos fazer um lugar aí que vai ficar muito legal. Mas eles tiraram muitas árvores aí. Se eles... Olha, tá vendo? Era assim, ó. Tá vendo? Bem arborizado. Tinha a maior parte aí. Mas eu acho que eles vão arborizar. Como eles vão arborizar a lateral toda da... Do... 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 Do Rio Pinheiros, né? Aí compensa o que eles tiraram daí. Né? Eu acho que aí vai ficar muito bonito. Uma área de... De lazer, né? Acho que vai ter... Pra você passear, curtir. É... Na verdade, você tem que fazer um estacionamento fácil aqui, né? Pra você. Mas futuramente, com certeza, vai ter... É... Pra você estacionar aqui... E passear aqui, pela essa beleza que eles estão produzindo. O que que você acha aí? Você acha que desmatou muito ou não? Deixa o seu comentário aí. Pessoal, foi um pequeno vídeo mostrando só essa parte cá. Chegamos aqui até a usina aqui, né? Vocês já viram pelo vlog que eu passei lá pro baixo. Né? Passei andando ali pro lateral. Aí tá a Bandeirantes, né? O viaduto que cai na Avenida Bandeirantes ali. E quem vai pro litoral, né? A marginal tá meio devagar. Daqui a pouco eu vou pegar um trânsito pra voltar. Bom, é isso daí. Vou dar um zoom aqui pra vocês pegarem legal. Pra quem chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like. Muito obrigado mesmo, sabe? Acompanhe. Vai ter outros vídeos que eu vou postar daqui. Acho que vou colar no começo, na outra onde ele desembarca na Guarapiranga. Então até o próximo vídeo. E valeu!